Bem, eu acho que o mais difícil é mudar a presidência. Por quê? Mas se a gente começar a melhorar os estados e municípios, por exemplo, o Zema é um nome forte para 2026. Então, o cara vai ser governador reeleito em Minas Gerais. Aí você começa a ter mais musculatura para isso. Então, a gente precisa votar bem para o Congresso, para os governos estaduais, para os municípios nas eleições de 24, para ir fortalecendo, para a fila andar. Mas você acha que tem espaço para uma conversa mais moderada mesmo no Brasil? Que isso a gente está chegando num pico e depois a pessoa não vai aguentar mais e a gente vai voltar para o moderado? Porque a gente nunca foi nesse nível de... Nunca foi. Mas vai acabar. Vai acabar porque eu quero contar o seguinte. Então, se esses caras não têm raiz, esse populismo, ele vive meio de espuma. Não tem raiz. Eu quero falar assim, no dia... E depende também de auxílios. De auxílios. Exatamente. Se você está fora do poder... De dificuldades, o povo está pobre e está com problema para ele poder crescer. Exatamente. Então, assim... E vai pegar pela frente um mundo em recessão. É. Vai ser anos bem complicados. Então, assim... Quatro anos difíceis. Difíceis. Então, a gente vai ter que... Agora, tem que começar a aparecer uma outra força. Uma das coisas que a gente queria ser no Congresso... Hoje, a gente tem oito deputados. O ideal era ter 31 deputados. Por que 31? Porque com 31 você pode exigir todas as votações abertas no Congresso. O cara tem que mostrar como é que ele está votando. Não tem mais voto de liderança. O cara... Isso é um absurdo. É um total absurdo. É. Imagina... Não, não. Todo mundo aparece aqui no placar. Quem é que votou a favor do corporativismo? O cara tem que ser cobrado. Lógico, pô. Então, eu acho que a gente tem um caminho aí. Agora, é sim de médio prazo.